Muito obrigado a Sra. Presidente, caros colegas deputados, Dr. João Figueiredo, é um gosto tê-lo aqui e ter ouvido a sua apresentação foi muito elucidativa. Bem sei que gostava de nos ter dito mais coisas, mas acredito que aquilo que disse foi sumarento e bastante interessante. Eu tinha uma questão prévia, muito rápida, mais de natureza técnica, que diz respeito às despesas sem reembolso, e que são executadas não ao abrigo do reconhecimento de direitos, mas que não têm reembolso. O Sr. Toro fez a separação clara entre sistemas com reembolso de despesas naturalmente elegíveis e de reconhecimento de direitos, onde o caso da PAC, alguns pilares da PAC é um dos aspectos importantes, mas nós sabemos que há sistemas de incentivos que funcionam sem reembolso, basicamente muitos dos quais estão e consideram despesas ao abrigo do regime de mínimes e que são relativamente importantes. E eu gostaria de saber como é que esta tipologia de despesas sem reembolso é avaliada ou se é avaliada pelo Tribunal de Contas. Eu tinha quatro questões, em parte uma delas é partilhada com uma das preocupações da deputada Inês Domingos. A primeira diz respeito aos fundos de coesão e ao nível de erro material identificado nos fundos de coesão. A pergunta tem uma natureza profundamente política, até porque hoje nós discutimos um orçamento da União e começamos a pensar nas perspectivas financeiras depois de 2020 e podemos ter uma alteração substantiva, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Do lado da receita, o relatório Monti vem a divulgar e vem propor um conjunto de novas fontes de financiamento do orçamento europeu, em particular recursos próprios. É uma discussão antiga, mas que tem vindo a ser pelo menos pouco eficaz desde o ponto de vista da concretização. E depois do lado da despesa, como dizia a antiga vice-presidente búlgara, Georgieva, temos tido os amigos da coesão, os amigos da PAC e os amigos dos rebates. E as questões em torno dos fundos de coesão são postas por muitos Estados-membros. E isso era uma das questões que mais me preocupava, é como é que o Tribunal de Contas vê a possibilidade, e já fez alusão em parte à possibilidade de reduzir erro, o que é que nós temos que fazer para podermos continuar a defender aquilo que nos parece ser um elemento central, que é as políticas de coesão, mas para isso elas têm que ser não só eficazes, mas com baixos níveis de erro. E esta é uma preocupação que lhe deixo e que gostaria que pudesse saludir, no fundo, o que o Parlamento português e os parlamentares portugueses podem fazer, não só naquilo que fazem, que no diz respeito à interação com o governo português, mas também com as instituições europeias, no sentido de defender menos erros nos fundos de coesão, porque eles continuam a ser fundamentais no quadro das políticas de convergência e até na concretização de muitos dos aspectos políticos que constam dos tratados, dos objetivos políticos da União que constam dos tratados. Gostava de lhe fazer uma segunda pergunta que diz respeito aos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros têm vindo a ser fortemente defendidos, precisamente por aqueles que têm vindo a combater os fundos de coesão. Penso que fica patente do relatório do Tribunal de Contas que o escrutínio destes instrumentos é bastante mais difícil, ou pelo menos incompleto, por parte do Tribunal de Contas, e por isso eu gostaria de o ouvir sobre o que é que o Tribunal de Contas pensa, que novas iniciativas poderíamos ter, ou deve ter, em particular a Comissão, o Conselho, o Parlamento Europeu, mas também os Parlamentos Nacionais, no sentido de reforçar o escrutínio destes instrumentos financeiros, e deixar-lhe uma linha nesta pergunta muito importante, que é saber se alguns deles não ferem, em grande medida, os objetivos dos tratados, quando eles apelam fortemente à convergência, e muitos deles não têm uma distribuição geográfica à partida, e poderão ser, e são, como nós sabemos, muitas vezes concentrados na sua execução em países que não são países da coesão, e onde a questão da convergência não é tida em conta. Uma terceira questão, que é aquela que partilho com a deputada Inês Domingos, tem a ver com a transição de quadros. Nós executámos em 2015 um terço do que executámos em 2000, aproximadamente um terço daquilo que executámos financeiramente em 2014. Passámos de 4,1 milhões para 2,6. E, portanto, o recuo é muito considerável. O arranque tardio é uma justificação, mas o Sr. Torben disse que Portugal, apesar de tudo, é dos menos lentos. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro já o disse uma vez, penso que num debate quinzenal, ou num daqueles debates preparatórios que temos ao abrigo do acompanhamento do Governo no Conselho Europeu. Se Portugal, apesar de tudo, é dos menos lentos, é porque há um problema infraestrutural. E era útil que o Tribunal de Contas nos pudesse dizer quais são as questões centrais que não têm ajudado a que isto seja mais rápido. Eu recordo que o Governo Português da altura, o 19º Governo Constitucional, fez muita força para que Portugal fosse dos primeiros a ter um programa aprovado. Recordo que este Governo, o 21º Governo Constitucional, pôs como prioridade máxima a execução de fundos comunitários. Mas, apesar de tudo, Portugal continua a ser dos melhores, mas a execução é lenta. Quarta questão e última, que termino já em cima dos seis minutos, diz respeito a um desvio significativo no mix de receitas. Eu já há pouco falei do relatório Monti, mas a União Europeia, desde os seus inícios e progressivamente até o ano 2015, vem cada vez mais a ter contribuições diretas dos orçamentos da União Europeia. O mix de receitas é cada vez mais concentrado em receitas diretas dos orçamentos nacionais, com transferências dos Estados-membros. Isto não é um sinal positivo no processo de construção da União. A União devia ter receitas próprias e devia ter uma estrutura de receitas que não fosse tão dependente da contribuição direta dos orçamentos. E, nessa medida, eu penso que, para além da boa execução da receita e da boa execução da despesa, que são atribuições que dizem respeito ao Tribunal de Contas, há na natureza das receitas alguma coisa que tem que mudar, porque, de facto, ter grande eficácia na concretização de receitas, quando elas dependem essencialmente da transferência de orçamentos nacionais, parece-me que é relativamente fácil. o difícil é concretizar receitas que não dizem respeito ao orçamento e a transferência dos orçamentos nacionais. Muito obrigada, Sra. Presidente, ficarei por aqui. Muito obrigado.